Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Stavalli, sou professor e pesquisador aqui do CBPF, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e trouxe aqui para vocês informações sobre o módulo que eu vou oferecer para vocês junto com outros colaboradores do meu grupo. Nosso módulo é chamado de Ciência de Superfícies, que é uma área de atuação que envolve física básica e física aplicada, e a gente tenta sempre tratar nesse curso sobre aspectos fundamentais do crescimento de formação de superfícies e interfaces, e também como fazer para caracterizar esse tipo de materiais. Eles têm relevâncias em diversas áreas de atuação da indústria e da sociedade. A gente tem, por exemplo, problemas que são envolvidos com corrosão, ou catálise, ou materiais luminescentes, a produção de filmes finos para produzir dispositivos eletrônicos, produzir dispositivos que a gente conhece no celular ou na televisão, e esses dispositivos são feitos por multicamadas, muito bem organizadas de átomos e moléculas, que têm propriedades físicas e químicas específicas. Então, esse curso tenta trazer quais são os aspectos importantes para caracterizar essas superfícies e entender elas do ponto de vista de onde é que estão localizados os átomos e a sua estrutura deles e como isso pode afetar a funcionalidade dessas interfaces. O objetivo desse módulo vai ser tratar com o aluno, aqueles participantes do curso, com os aspectos teóricos. Então, vai ter aulas que a gente vai compartilhar de maneira online, vão ter aulas também teóricas dentro do CBPF, onde a gente vai abordar por que superfícies são formadas, qual é a energia de formação dessas interfaces, quais são os aspectos que a gente tem que levar em conta na hora que a gente pensa em crescer um filme fino. E a gente também vai tratar do ponto de vista teórico, básico, qual é o processo de análise dessas superfícies, dessas interfaces. A gente vai falar das técnicas em si. Alguma das técnicas que a gente vai abordar vão ser espectroscopia de fotoelétricos de raio-x, microscopia de força atômica, vão entender um pouco sobre tecnologia de vácuo. Todos são aspectos experimentais fundamentais para poder trabalhar nessa área de atuação de físicos e químicos em geral. Por fim, a gente espera com esse curso que o aluno, aquele participante, tenha as ferramentas necessárias para ingressar, talvez, num curso de mestrado ou de doutorado, com os aspectos básicos da teoria, mas também com as ferramentas, as habilidades experimentais dentro do laboratório. Então, ele vai poder tentar se localizar dentro do laboratório de ciência de superfícies, quais são as bombas que são necessárias para determinados tipos de análises, ou qual o tipo de equipamento que ele deveria tentar buscar para resolver o problema dele científico. Então, um exemplo interessante é que alguns grupos, por exemplo, de magnetismo, estão interessados em microscopia de força magnética. E essa microscopia é uma microscopia que é muito utilizada na área de superfícies e interfaces. Então, a maneira que a gente espera que o aluno se desenvolva nesse curso e leve esse conteúdo para a vida acadêmica dele, é que ele vai acabar sendo capaz de identificar, então, dentro desse, vamos dizer, arsenal de técnicas e habilidades, coisas que vão ser útil para a pesquisa dele depois de pós-graduação, ou até mesmo em alguma interação que ele vai fazer com a indústria no futuro.